Sim, é isso que tá na thumb e no título. É possível ir nas minas no dia 1 sem mod, apenas com um truque no dia 1, e eu vou te ensinar. Isso abre muitos desafios novos que dá pra fazer, como por exemplo aquele que eu fiz um tempo atrás, de conseguir o celeiro no dia 5, porque ficaria muito mais fácil, já que já dá pra fazer grana com minérios no dia 1 da primavera do ano 1. O Blade, que é um dos melhores jogadores de Styliddle Valley e que tem muita informação sobre o jogo, deu essa dica no vídeo dele de pegar 60 itens no museu no dia 1. Vou deixar o canal dele aqui embaixo na descrição pra você ver depois. E ela consiste em pegar a sua cadeira inicial que você tem em casa, em qualquer fazenda vai ter uma cadeira, então dá pra fazer isso em qualquer uma, menos da fazenda remota, da colina e a quatro cantos. Você não terá inicialmente, mas dá pra comprar lá na Robin também. E também você vai precisar da sua foice. Pega a cadeira e a foice e vai até a entrada da casa da Robin, lá na carpintaria. E aqui você vai posicionar ela no último espaço antes de ir pra vila, virada pra entrada do caminho. E depois você vai sentar nela e sair, mas tem que ser virada pra esse lado. Depois você vai usando a foice até o seu bonequinho desaparecer. Mas antes, pegue a cadeira, senão não vai ter adiantado de nada. E calma que o bonequinho não vai desaparecer, ele só vai sair do enquadro do jogo. Agora você anda normalmente com o seu boneco para o lado direito. E você tem que ir até a parte da ponte lá na pedreira. E aqui você faz esse caminho da rachadura até parar aqui nesse buraquinho. Pega a cadeira de novo e coloca ao lado da onde você parou ali naquela barreira invisível. E vai ver que o bonequinho não vai conseguir mais sair dali. Bem no quadrado acima. Coloca ela ali e depois senta. E depois sai. Agora você vai sair e vai vir aqui nesse ursinho. E vai colocar a cadeira no bloco acima dele. Depois vai sair de novo e pegar a cadeira mais uma vez. E agora vai posicionar ela bem aqui nessa partezinha da grama. E senta e levanta. E depois pronto, você consegue ir até as minas. E dá até para passar em cima desses trabalhadores e ir lá normal. E para voltar você tem que fazer o mesmo trajeto que você fez antes. Mas dessa vez coloque a cadeira dentro da parte da ponte. E faz o que você já tinha feito antes. Vai sempre andando até bater nessa parte invisível. E vai colocando a cadeira e sentando para ir para o outro lado. Pode ter até outros lugares para sentar e sair depois. É fácil porque a cadeira fica sempre com a cor verde nos lugares que dá para colocar ela. Se gostou não se esqueça de se inscrever no canal porque tem muito mais conteúdo sem enrolação aqui. Até a próxima.